Maiana é RH, trabalha duro e sabe que esse é o caminho para crescer. Crescer é a meta comercial do César. Agora ele precisa se superar. Superar desafios é o que a Carla faz. Foram anos até conseguir montar o seu salão. Sabe o que eles têm em comum? Todos querem vencer os seus limites. Graduação Executiva UNP. A evolução da sua história. Alunos a partir de 27 anos. Aulas duas vezes por semana. Inscreva-se já!